Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é luma nos braços do povo, chama, chama que o povo quer. Estamos aqui, hoje é dia 15, 15 de setembro, está aí o Matuk, está o jogo aí, está o pessoal aí fazendo farra, já já vai começar. Já coloquei lá as bandeiras, dessa vez fui eu, vim aqui e coloquei as bandeiras. Está aqui o Gabriel, Gabriel, manda um Lula Livre aí, nós. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre, meus amores, Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre, meus pais. Lula Livre! 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 Brasil com Lula Lula livre, meu CP Lula livre Oi, Lula livre Lula livre Lula livre, já Brasil chegou a vez De ouvir as Marias Mais Marielle Malês De ouvir as Marias Mais Marielle Malês Diretamente Na estação Primeira Obrigado Kaká Nascimento Que talento Brasil Brasil Meu nego Deixa eu te contar A história que a história não conta Do avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Meu Deus Meu Deus A banqueira chegou Com versos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retinto pisado Atrás do herói Emoldurado E as nos anos de chumbo Brasil chegou a vez De ouvir as Marias Mais Marielle Malês Música Música Brasil Salve Salve os caboclos de junho, tem cor de aço nos anos de chumbo Brasil chegou a vez de ouvir as marias, mas Marielle valeu Mangueira, tira a poeira dos florões ou abre alas Os teus heróis de barracões, os Brasis que se faz um país de lesis janelões Salve os caboclos de dois, Mangueira, tira a poeira dos florões ou abre alas Os teus heróis de barracões, os Brasis que se faz um país de lesis janelões Brasil, meu nego deixa eu te contar, a história que a história não conta O abenço do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra Brasil, meu nego a mangueira chegou, conversos que o livro apagou Desde mil e quinhentos tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retido, pisado, atrás do herói emondurado Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato Brasil, o teu nome é deusara, tua cara é de cariri Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade É o dragão no bar de Aracate Salve, 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 salve! Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chulo Brasil, chegou a vez de ouvir as marias mais Marielis, valeu! Mangueira! Mangueira! Tira poeira dos florões ou abre alas Pros teus heróis de barracões Dos Brasis que se faz um país de lesse janelões São verde e rosa, tudo e dois Mangueira! Tira poeira dos florões ou abre alas Pros teus heróis de barracões Dos Brasis que se faz um país de lesse janelões Brasil, meu nego, deixa eu te contar Obrigado por essa maravilhosa obra Falou, Cacá! Alegria contagia energia Boa contagia Olha aí o pessoal batendo palmas Espontaneamente Que legal Eu mesmo consigo ficar sem cantar Lula livre Olê, 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 olê Lula livre Todo mundo quer participar Aparecer no conjunto Lula livre Não tem prova, não tem crime Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre Não tem prova, não tem crime Lula livre, Lula livre Muita gente quer participar, que chego, olha que legal, que bacana. Gente de todos os tipos, de todas as coisas. Foi preso injustamente em Curitiba. Estamos nas ruas. Pedindo a sua liberdade. Queremos que o presidente Lula tenha um julgamento justo por um juiz imparcial. Respeitando as leis. Como fazemos todas as segundas-feiras na Praça da República. Como fazemos todas as segundas-feiras na Praça da República. E as quartas-feiras no Largo da Batata. Sempre às 18 horas. Vamos dar boa tarde ao nosso presidente. São 13 vezes. Um, dois, três. Boa tarde, presidente Lula! 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 O povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Lula livre! É isso aí! Lula livre!